Representar Compartilhar Compartilhar Energia 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 Visita 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 Faço 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 Nuvem 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 Tela 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 Trabalhos 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 Valioso 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 Amizade 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 Representar 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 Compartilhar 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 Energia 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 Visita 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 Faço Faço Malese Amizade Amizade, amizade, sexo, 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 sexo. Posição, 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 posição. Tentativa, 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 tentativa. Brilho, brilho, brilho. Surpreender, surpreender. Compreender, comprimido. Compreender, comprimido. Imaginação. 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 Você. 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 Massa. 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 Para. Para. Para Para Sexo Sexo Posição Posição Tentativa Brilho Brilho Surpreender Surpreender Comprimido 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 Imaginação Imaginação Você Você Massa Massa Para Para Refeição 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 Faculdade 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 Gerente 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 Dificuldade 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 Pia 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 Superfície 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 Atraente 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 Terra Embrujo 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 Evita 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 Refeição Refeição Faculdade Faculdade Gerente Gerente Dificuldade Dificuldade Pia Pia Superfície 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 Atraente Atraente Terra 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 Embrujo Embrujo Evita Evita Aventura 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 Roda 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 Isto 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 Criança 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 Libra 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 Queloroso 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 Arranjo 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 Golpe. 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 Oxigênio. 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 Diretor. 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 Aventura. Aventura. Roda. Roda. Isto. Isto. Criança. Criança. Libra. Libra. Quiloroso. Quiloroso. Arranjo. Arranjo. Golpe. Golpe. Oxigênio. 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 Diretor. Diretor. Miserável. 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 Dispositivo. 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 Reunir. 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 Cena. 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 Sensato. 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 Pressa. 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 Discordar. 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 Orgulho. 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 Alvorcer. 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 Projeto. 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 Miserável. Miserável. Dispositivo. 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 Reunir. Reunir. Cena. Cena. Sensato. 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 Pressa. Pressa. Discordar. Discordar. Orgulho. Orgulho. Alvorcer. Alvorcer. Projeto. Projeto. Estabelecer. Projeto. Estabelecer. 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 Parceiro. 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 Unir. 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 Luvã. 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 Geneticamente. 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 Reclamar. Reclamar. Reclamar Reclamar Ovelha 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 Inferior 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 Resposta 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 Câmara 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 Estabelecer 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 Unir Unir Luvã Luvã Geneticamente Geneticamente Reclamar 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 Ovelha Ovelha Inferior Inferior Resposta 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 Câmara 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 Golfe Realmente 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 Advertir 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 Respirar 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 Padronizar 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 Deslizar 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 Restaurante 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 Salgado Solgado 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 Membro 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 Cachorro 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 Golf 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 Realmente Realmente Advertir Advertir Respirar 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 Padronizar Padronizar Deslizar 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 ding A restaurante restaurante Salgado Salgado Membro Membro Cachorro Cachorro Nenhum 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 Função 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 Também 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 Clientes 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 Oriental 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 Parlamento 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 Dedo 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 Pé Lobo 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 Falta 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 Que é? Nenhum. Nenhum. Função. Função. Também. Também. Cliente. Cliente. Oriental. Oriental. Parlamento. Parlamento. Vida do pé. Vida do pé. Lobo. Lobo. Falta. Falta. Que. Que. Fabricante. 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 Esperança. 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 Céu lua, céu lua, céu lua, céu lua, calma, calma, calma. Borda Borda Hora 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 Indicar 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 Maravilha 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 Conteuso 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 Esperança Esperança Enterrar Enterrar Célula 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 Calma 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 Borda 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 Hora 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 Indicar 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 Maravilha 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 Conteuso 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 PROVA DEFINITIVAMENTE DEFINITIVAMENTE RECIBO UNICO 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 ECO 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 AFIADO 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 RESPONDIR 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 DESEJO PROVA PROVA DEFINITIVAMENTE 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 RECEIBO 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 ÚNICO UNICO Ego Ego Afiado Afiado Descanse em paz Descanse em paz Responder Responder Vista Vista Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Preço 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Nos 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 Poder 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 Flutuador 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 Desempenho 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 Selvagem 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 Futuro 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Em direção a Em direção a Preço Preço Esboço Projeto Esboço Projeto Nós Nós Poder Poder Flutuador Flutuador Desempenho Desempenho Selvagem 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 Futuro 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 Não mais Não mais Não mais Profundo 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 Chocar 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 Conto, 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 sentar, 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 apoio, suporte. Apoio, suporte. Colocar. 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 Sofra. 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 Piloto. 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 Prisão. 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 Mundo. Prisão. Mundo. 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 Profundo. Profundo. Chocar. Chocar. Conto. Conto. Sentar. Sentar. Apoio. Suporte. Apoio. Suporte. Colocar. Colocar. Sofra. Sofra. Piloto. Piloto. Prisão. Prisão. Mundo. Prisão. 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 Mundo. Planeta. 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 Juntos. 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 Relógio. 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 Conversa. Dobra. Adelaire. Dobra. Esfarrapado. 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 Esfarrapado Explosão 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 Pé 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 Aro 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 Ruz 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 Sucesso 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 Planeta 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 Juntos Juntos Relógio Relógio Dobra Dobra Esfarrapado Esfarrapado Explosão Explosão Pé 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 Aro 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 Ruz Ruz Sucesso Sucesso Briante 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 Formiga 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 Trancar 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 Tempestade 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 Deixei 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 Tradicional 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 Nós 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 Sério 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 Susto 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 A A A A Brilhante 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 Formiga Formiga Trancar Trancar Tempestade Tempestade Deixei Deixei Tradicional 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 Nós Nós Sério 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 Susto Susto A A A Romance 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 Fada 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 Negligência 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 Arma 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 Anoncer Aqui Anoncer Qui Anoncer Qui Anoncer Becote 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 Becotes Microfone 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 Clima 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 Ano 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 Agora 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 Romance Romance Fada Fada Negligência Negligência Arma Arma A não ser que A não ser que Pecotes Pecotes Microfone 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 Clima 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 Ano 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 Agora Agora Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Culpa 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 Médico 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 Consciente Submarino 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 Palácio 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 Balão 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 Arquiteto 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 Avançar 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 Importam 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 Mais velho Mais velho Culpa 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 Médico Médico Consciente Consciente Submarino 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 Palácio Palácio Balão Balão gardão Arquiteto 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 aby校 Avançar Turma Avançar Uh Importam Corel Avançar Relativo 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 Mostro 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 Tudo 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 Devidamente 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 Mês 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 Favorito 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 Rã 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 Característica 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 Esboço 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Relativo 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 Mostro 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 Tudo 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 Devidamente 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 Mês 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Conchão 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 Grávida Crescimento 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 Transiunte 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 Destruir-se 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 Caverna 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 Aceitar 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 Gurjeta 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 Experimentar Experimentar Experimentares Experimentares Folha 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 Conheção Conheção Grávida Grávida Crescimento Crescimento Transiunte Transiunte Destruir Destruir Caverna Caverna Aceitar Aceitar Grurjeta 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 Experimentares 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 Folha Folha Posso 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 Pastor 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 Paz todos Paz todos Galão 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 Vida 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 Latido 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Fanha 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 Todos 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 Onça 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 Posso 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 Pastor 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 Galão 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 Vida Legla Vida Vida LATIDO 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 Falha Todos Todos Onça Onça Metrô Metrô Desenvolvimento 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 Limite 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Amostra 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 Concentrado 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 Morto 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 Expedição 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 Capacete 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 Cooperação 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 Topo 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Limite Limite Interpretar mal Interpretar mal Amostra Amostra Concentrado Concentrado Morto Morto Expedição Expedição Capacete 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 Cooperação Cooperação Topo Topo Reciclar 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 Cantares 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 Placa, 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 grito, 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 cabelo. Cabelo, cabelo, cabelo. Corrida, 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 corrida. Sombrio, sombrio, sombrio. Eleção, eleção, eleção. Torta, 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 torta. Marizo, marizo, marizo. Reciclar, reciclar, cantar, cantar. Placa, 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 grito, grito, cabelo. Cabelo, cabelo. Corrida, corrida. Sombrio, sombrio. Eleção, eleção. Torta, torta. Marizo, marizo. Equipamento 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 Piedade 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 Engenharia 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 Silencioso 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 Superado 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 Morte 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 Necessário 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 Prejuízo 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 Aferir 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 Engenheiro 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 Equipamento Equipamento Piedade 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 Engenharia 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 Silencioso Silencioso Separado 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 Morte 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 Necessário Necessário Piedade Pequilo Icessário Aferir Icessário Engenharia 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 O Estado Fraco 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 Molhado 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 Bastante 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 Opinião 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 Suavemente 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 Metade 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Frase 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 Poluir-se 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 Turista 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 Fraco Fraco Molhado 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 Suavemente. Metade. Metade. Nave espacial. Nave espacial. Frase. Frase. Poluir. Poluir-se. Turista. Turista. Atenção. 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 Solteiro. 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 Livro. 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 Órgão. 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 Braço. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Mudança. 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 Precisar. 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 Quer. 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 Eroi. Herói 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 Atenção Atenção Solteiro Solteiro Livro Livro Órgão Órgão Braço Braço Para trás Para trás Mudança Mudança Precisar Precisar Quer Quer Herói Herói Permanecer 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 Osso 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 A regra A regra A regra A regra Nascimento 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 Superação 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 Graduado 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 Explorar 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 D D D Presente 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 Permanecer Permanecer Osso Osso Regra Regra Nascimento Nascimento Superação Superação Graduado Graduado Explorar Explorar Rápido Rápido D D Presente Presente Estalar 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 Suspiro 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 Propósito 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 Círculo 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 Curioso 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Capítulo 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 Poeta 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 Aldeia 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 Justa 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 Estalar Estalar Suspiro Suspiro Propósito Propósito Círculo Círculo Curioso Aceno Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Capítulo Capítulo Poeta 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 Aldeia 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 Justa 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 Marinho 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 Helicóptero 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 Mensagem 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 Erros 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 Agência 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 Divicar 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 Levantar 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Vela 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 Marinho Marinho Bem-sucedido Bem-sucedido Helicóptero Helicóptero Mensagem Mensagem Arroz 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 Agência Agência Devicar 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 Levantar 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 Arranha seu Arranha seu Vela 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 Traço 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 Abuso 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 Do 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Frequência 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 Ebalha 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 O O O O O Perto 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 Tópico 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 Nem 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 Traço Traço Abuso 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 Do 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 Cópia de Cópia de Frequência Frequência Abelha Ebalha Abelha Abelha Ebalha 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 Tópico Nem Nem Cidadão 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 Postar 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 Trigo 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 Postar 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 Pombo 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 Desenhar Desenhar Salto 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 Transmissão Honestidade 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 Ordenar Ordenar Cidadão Cidadão Postar Postar Trigo Trigo Plação Plação Pombo Pombo Desenhar Desenhar Salto Transmissão Transmissão Honestidade Honestidade Ordenar Ordenar Chaveiro 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 Qualidade Casamento 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 Público 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 PULGAR 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 Científico 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 Cajado 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 Humor 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 Assim 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Qualidade Qualidade Casamento 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 Público 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 PULGAR 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 Científico 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 Cajado Cajado Coing 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 Touro 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 Brigo 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 Pensar 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 Força 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 Relação 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 Sangue 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 C C C C C C Educavo 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 Educado Bis 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 Droga 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 Touro 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 Pensar 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 Força 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 T Educavo Educado Bife Bife Droga Droga Hospedeiro 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 Despacho 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 Grama 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 Zor Dor 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 Numeas 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 Continente Assustador 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 Carimbo 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Hospedeiro Hospedeiro Despaixo Despaixo Grama Grama Dor Dor Nomear Nomear Uma Uma Continente 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 Assustador Assustador Carimbo 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo TRIMESTE 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 LIXO MESCARAR MASCARAR MASCARAR PARTIDA 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 CONCHA 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 ASSISTÊNCIA 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 Sorriso Resgatar 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 Intentar Intentar Trimestre Trimestre Doença Doença Lixo Lixo Mascarar Mascarar Partida Partida Concha Concha Assistência Assistência Sorriso Sorriso Resgatar Resgatar Princesa 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 Estado 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 I I I I I I Condição 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 Tuão 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 Marinheiro 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 Corrigir 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 Negativo 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 Contemplar 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 Amedrontar 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 Princesa Princesa Estado Estado E E Condição Condição Leão 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 Marinheiro 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 Corrigir 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 Negativo 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 Contemplar 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 Amedrontar 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 Diferente 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 Louco 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 Diferente Amedrontar Amelidade 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 Referir-se 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 Engraçado 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 Aceita 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 Parece 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 Linha 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 Geleia 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 Multidão 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 Diferente Diferente Louco Louco Habilidade Habilidade Referir Engraçado Engraçado Aceita Aceita Parece Linha Linha Geleia Geleia Multidão Multidão Instantâneo 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 Reescrever 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 Guia 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 Lembrar 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 Lixo 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 Reserva 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 Fábula 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 Convite 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 Campanha 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 Até 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 Instantâneo Instantâneo Reescrever Reescrever Guia Guia Lembrar Lembrar Lixo Lixo Reserva Reserva Fábula 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 Convite Convite Campanha 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 Até 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 Vidro 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 Coleção 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 Genético Genético Favor 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Poluição 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 idioma 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 confundir 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 sobre 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 pequeno 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 vidro vidro coleção coleção genético 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 favor favor um negócio um negócio poluição 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 idioma 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 confundir 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 sobre sobre Pequeno Pequeno Exatamente 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 Lida 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 Mosca 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 Ferro 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Completo 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 Pele 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 Joelheria Charme Chário Járme Chário 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 Cheário Cheiro Cheiro Chário Cheiro Exatamente Exatamente Líder Líder Mosca Mosca Ferro Ferro Ficar de pé Ficar de pé Completo Completo Péle Coalharia 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 Charme Charme Cheiro 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 Coalharia